Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. O jornal inglês The Guardian publicou no dia 12 de abril uma matéria afirmando que o Irã está envolvido em um esquema de transferência de armas para a Rússia. Segundo o jornal inglês, por meio de contrabando, o Irã chegou a enviar para a Rússia até mesmo duas unidades de uma versão do sistema de foguetes brasileiro Astros 2. Devido à guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa implementaram duras sanções contra o governo russo e, entre estas sanções, estão previstas punições que serão aplicadas a qualquer país que transferir armas para o governo russo. Segundo a matéria do jornal, as milícias iraquianas, com a ajuda do Irã, estão usando redes secretas de contrabando de armas para enviar à Rússia RPGs, mísseis antitanques, sistemas de mísseis antiaéreos e sistemas de lançamento de foguetes de saturação diária, entre eles, o sistema brasileiro Astros 2, entre outros tipos de munições. Membros de milícias iraquianas, que são apoiadas pelo governo iraniano e serviços de inteligência que atuam naquela região, informaram que foram transferidos para a Rússia na forma de doação um sistema de mísseis antiaéreos Bavar 373, sistema este que se trata de uma cópia fabricada no Irã do S-300. Também foi devolvido aos russos um sistema de mísseis antiaéreo S-300. Estes sistemas pertenciam ao Irã e foram enviados para a Rússia, mas também foram enviadas outras armas que foram contrabandeadas do território do Iraque para o Irã e daí para a Rússia. Segundo as informações recebidas, no dia 26 de março, uma quantidade não informada de lança-granadas propulsada por foguetes, RPGs e mísseis antitanque de modelo não especificado que estavam de posse de uma das milícias mais poderosas do Iraque foram transportadas para o Irã e entregue aos militares daquele país. Então, estas armas foram embarcadas em navios e levadas até a Rússia. A milícia responsável pela retirada das armas do Iraque e o transporte até o Irã afirmou também que no dia 1º de abril enviou para este país as partes desmontadas de dois sistemas de mísseis de saturação diária de uma versão do Astros-2, sistema este projetado pela Avibras no Brasil. A versão do Astros-2 que foi enviada para os russos é o sistema Sagil-60. O Sagil-60 é uma versão de produção licenciada no Iraque do sistema brasileiro Astros-2 produzido pela Avibras. Portanto, o sistema de foguetes que foi transferido para a Rússia não foi fabricado no Brasil e se trata de uma cópia licenciada do Astros-2 produzida no Iraque. Você que gosta de nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like em nossos vídeos. Sua inscrição e seu like são de muita importância para nós e ajudam o nosso canal a crescer. Para transportar a carga de armas, foram usados três navios, sendo um de bandeira iraniana e dois de bandeira russa. Estas embarcações partiram do Irã e chegaram no prazo previsto ao porto da cidade russa de Astrakhan. Um representante da milícia iraquiana afirmou que, no momento, eles não precisam das armas pesadas que estão transferindo para a Rússia e que ficam felizes que elas sejam usadas contra interesses dos Estados Unidos, em uma clara referência ao uso destas armas contra as forças ucranianas que são apoiadas pelos Estados Unidos. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!